Oh não, minha internet não funciona. Então o que a gente faz? A gente aperta aqui, aí a gente aperta a barra de espaço e oh meu Deus, o bichinho tá pulando. E, e, eita, pega, eita, eita. Ah, troca. Vamos lá. Corre dinossauro, opa, ah, tem que pular mais forte, né? Tem que apertar mais, sim, exatamente. Eita, 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 eita. Errou, cem pontos. Vamos pro duzentos, vamos pro duzentos, vamos pro duzentos. Duzentos pontos. Trezentos, trezentos. Putz, tá ficando difícil. Não tá não, mentira. Vou pular só mais perto, olha os cactos. Ê, trezentos. Uhul, esse barulho irrita. Tá ficando mais rápido. Ai, meu Deus. Até quando que eu vou ficar aqui? Eu não sei. Por que que vocês tão assistindo isso mesmo? Eu não sei. Eita, 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 eita. Olha, esse foi o último. Ai, meu Deus, tem um bicho voando. Essa eu não sabia. Tchau, tchau. Tchau.